Quem conhece o Aécio, começa a amar o Aécio, porque ele é verdadeiro, é um homem de palavra, cumpridor das suas obrigações, e Aécio é a solução. Ele vem a falar de Dada, para toda problemática, Aécio tem a solucionada. E um homem que tem DNA do Tancredo Neves, o avô dele. O avô dele conhecia tudo, o Aécio também. Aécio, você é o máximo. Aécio, você é o máximo.